Música Gente, acabei de chegar aqui na Ilha do Marajó, maravilhoso, no balanço da onda, a gente veio. Agora eu vou conhecer um projeto do Criança e Esperança que eles apoiam aqui em Soury. Música Olha que gracinha a van deles. Olá! E essa van foi conseguida pelo projeto com a ajuda do Criança e Esperança. Olha, a gente está aqui no meio do caminho, quase chegando no projeto e olha o que a gente encontrou. Tcharam! Búfalos! Vim para Soury e não ver búfalo seria a mesma coisa que ir para o Rio de Janeiro e não conhecer o pão de açúcar. Essa aqui é a Instituição Carona de Marajó, ela foi criada em 1999 e sempre foi nesse tipo de viés. É o ambiental e o cultural. E aí nós conseguimos colocar a cultura marajoara e a cerâmica dentro da disciplina das crianças. Música Gente, eu fui coagido para o turno. Baixam o que acontece a educação? Música Música Agora eu vou tomar um açaí aqui dentro. Música Vai ser não só uma trilha, pelo que eu estou sabendo, vai ser uma aula de ciências. As crianças já veem as plantas, já ficam conhecendo. Isso, já vêm conhecendo. Elas vão participando, elas vão perguntando. Se não existisse a floresta, o que poderia acontecer com isso? A gente ia morrer. Ela faz parte da nossa escola ou não? Faz! Música Essa aqui é a comunidade do Tucumanduba. Eles tinham esse campo de futebol de forma muito precária, sujo, sem sinalização, sem traves, nem nada. E aí o Criança Esperança deu apoio para que os times pudessem utilizar esse espaço da melhor maneira. Nossa, hoje foi um dia incrível. Às vezes a realidade, mesmo pela televisão, ela fica um pouco distante. Mas quando a gente tem uma experiência igual a essa, de imersão, de vim e viver a realidade deles, a gente vê o quanto eles se sentem de verdade abraçados pelo projeto e o quanto isso é importante para eles. Até amanhã, gente! Estamos aqui, mais uma vez, acordando. Um dia lindo aqui em Marajó. Puxou? Abriu o porteiro. Música Eu queria que o mundo todo Viesse te conhecer Os teus campos verdigentes Como igual outros não tem Essa imensidão de água Me encanta também Chegou um momento que eu estava esperando muito Essa pessoa é incrível, fundadora aqui do projeto E eu vou conhecê-la agora, Dona Zeneida Ai, eu passo, meu amor Eu nasci e me criei no Marajó Então eu me criei na fazenda Atingi os meus oito anos Quando surgiu essa vontade de ter isso aqui Então o papai trazia meninos de Belém do Pará Ia para a fazenda Para destocar o campo Tirar mato dos campos Daí eu dizia Quando eu crescer Eu não vou mais deixar isso Eu vou fazer uma casa grande Eu vou botar esses meninos Tudo dentro dessa casa Eu vou dar vida para eles Eu vou fazer tudo por eles Música 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 Tem uma sala muito especial Que fica aqui também E a gente não conheceu ontem E a gente vai conhecê-la agora Vem com a gente Música Olha só, é a sala de música Ela também foi construída Com o apoio do Criança Esperança E aqui tem vários instrumentos Nós temos onco, temos violão Violão, temos baixo Quando você vier voltar, meu querido Eu quero ver o show deles Você vai ver o show Agora a hora é triste Triste Você ficou tão pouco tempo Fiquei Eu tenho que voltar depois com mais tempo Para ficar mais triste Tá bom Tá bom Parabéns, dona Zeneida Obrigada E é muito bonito É inspirador Para a gente que vem de longe Ver isso tudo Isso faz o nosso olho brilhar Assim, porque Obrigada Você me faz as lágrimas rolar Nos meus olhos Com as suas palavras E agora é hora de dar tchau Tchau Parabéns pra você Música 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 Música